Música 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 E aí? Música Daniel me cobrando muito de coisas que eu tenho que entregar senão amanhã eu não entraria de férias Mas enfim né, ganhei um dia de férias Já falou com o pessoal? Já, tá todo mundo aqui de 8 horas amanhã Música 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 Amor, vem cá. Oi. Você viu as transas no rabo do cavalo? Hum, hum. Você sabe, né? Isso é arte dela. Mas você percebeu? Tudo isso que está acontecendo aqui é com uma trilhãozinha. Depois está em estresse de chegamos. Isso, é porque eu estou percebendo tudo aqui. Eu sei, isso aqui eu já vivi há muito tempo atrás. Agora, por favor, não conta nada para ninguém. Aí ela gosta de papo, de fumo, essas coisas, entendeu? É, por que vocês acham que essa caipora está espantando a gente? Olha, eu sou secreta, está muito furiosa. Vocês não acham que deve ter ou tem alguma coisa que espante ela de uma vez? Hum, na minha opinião, eu sou secreta, eu não gosto de papo. Quietinha. Olha, não dá ideia, poxa. Primeiro, ela não gosta de ser chamada de caipora. Segundo, está tarde. Eu acordei cedo. E o cara dorme aí? Estou com sono. É melhor dormir, está tarde. Aff, vai, está bom. É, melhor dormir. Bora. Obrigado. 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 Ah!